Oh 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 vai oh 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 vai Ela é cachorrona, cachorrona Deu por teu por Titanic muito louca de maconha Muito 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 louca de maconha Muito, 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 muito louca de maconha Deu pu, deu pu Titanic, muito louca de maconha Deu pu, deu pu Titanic, muito louca de maconha Deu pu, deu pu Titanic, muito louca de maconha Essa tarada que é peru e os amigos da moral Bate vinte, ela fuma maconha, bate e meia ela senta no pau Bate vinte, ela foi uma macuã Bate meio, ela saca no pau Muito louca de macuã Aê, todas as favelas, todos fluxo de rua já sabe né DJ Douglas, vai, é ele de novo Ela é cachorrona, cachorrona Deu pro Titanic, muito louca de macuã Muito louca de macuã Deu pro Titanic, muito louca de macuã Deu pro Titanic, muito louca de macuã Deu pro Titanic, muito louca de macuã Essa tarada que é peru e os amigos da morão Bate vinte, ela foi uma macuã Bate meio, ela saca no pau Bate vinte, ela foi uma macuã Bate meio, ela saca no pau Bate vinte, ela foi uma macuã Bate meio, ela saca no pau Bate vinte, ela foi uma macuã Bate meio, ela saca no pau Muito louca de macuã Muito louca de macuã Muito louca de macuã Bate vinte, ela foi uma macuã Bate meio, ela saca no pau